O Sarau Histórico acontece nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, já é a abertura das comemorações do aniversário de São Luís, 405 anos. Ao meu lado, a Socorro Araújo, que é a secretária municipal de turismo, que vai falar um pouco mais sobre a programação do Sarau. Tendo início às 7 horas da noite, secretária, quem vier aqui para a Praça Benito Leite vai poder acompanhar o quê? Nossa, hoje eles vão acompanhar uma grande apresentação da história, da cultura e se divertir com essa história quando nós fazemos 405 anos. E a prefeitura de São Luís, através da secretaria de turismo, irá apresentar uma história, a fundação da cidade de São Luís. Quando nós vamos resgatar essa história de fundação, de que foi fundada pelos franceses, invadida pelos holandeses e que ela foi colonizada pelos portugueses. Venham conhecer um pouco da história de São Luís e viver São Luís, patrimônio cultural da humanidade, com essa história de fundação e a história da cidade, quando São Luís é o nosso grande, a nossa grande homenageado hoje e durante o mês de setembro. Obrigado pela entrevista, secretária. E aqui nós trouxemos dois atores, eles vão fazer apenas uma pequena encenação, é só um aperitivo aí, para quem quiser poder vir acompanhar a partir das 7 horas da noite, de hoje, desta sexta-feira, dia 1º de setembro, a abertura aí das comemorações do aniversário de São Luís, apenas um aperitivo. A surpresa fica aí para as 7 horas da noite, quem quiser poder vir acompanhar. Vamos acompanhar apenas um pequeno trecho, dois atores que vão poder, uma das encenações que vão acontecer no dia de hoje. Venho te oferecer meu coração, como o cansaço se oferece aos amantes, o suor aos corpos e os áustres, depois de definitivo abraço. Venho te oferecer meu coração, como a lua se oferece à noite e o vento à tempestade. Venho te oferecer meu coração, como um peixe se oferece à captura, no engano do anjolo. Meu Deus, tem de pena do que resta de mim, nem o mundo é feio, nem a vida ruim. Meu Deus, dai-me força para amar minha sorte, fazer luz de vida das trevas da morte.